Após Silas Malafaia responder ao posicionamento da Bispa Sônia Hernandes, considerado pela maioria dos cristãos como omisso e covarde diante de uma pergunta que lhe foi feita, Xuxa Meneghel comenta que a Bíblia deveria ser reescrita. O pastor Marco Feliciano manda um duro recado para Xuxa e diz que a fala dela foi desprezível, que ela não deve dar pitaco em algo que não entende. Eu vou falar nesse momento como pastor. Uma senhora muito famosa aqui do Brasil acabou de jogar uma padical em cima da sua biografia ao dizer que a Bíblia Sagrada tem que ser reescrita. Alguém diga a ela, por favor, que a Bíblia Sagrada é o livro mais publicado em todo o mundo, mais vendido em todo o mundo, em todas as épocas. Só no Brasil, em 2011, a Sociedade Bíblica do Brasil comemorou a impressão de 100 milhões de exemplares. A gráfica da Bíblia imprime no Brasil três Bíblias por segundo, perfazendo 8,5 milhões de exemplares por mês. E nós, cristãos, católicos ou evangélicos, acreditamos no conteúdo da Bíblia que é imutável, é imponderável e é verdadeiro. Sabemos sim, senhora, que a Bíblia teve mais de 40 autores que foram inspirados por um único autor, o próprio Deus. Senhora, dar pitacos em algo que a senhora não entende e que é objeto de fé da maioria dos seus compatriotas que lhe proporcionaram fama e riqueza é, no mínimo, desprezível. Agora eu falo como deputado, um legislador que cria, aprova e desaprova leis. Senhora, por mais que uma lei não lhe agrade ou pareça absurda ou fora de época, lei não se discute, lei se cumpre. Você tem a opção de não cumprir, todavia deverá arcar com as responsabilidades caso seja penalizada. A Bíblia é um livro de fé, de ensinos, de filosofia, de história e de leis. As leis nela contidas podem não lhe agradar, podem parecer retrógradas, podem parecer sem sentido e até sem cabimento. Todavia, senhora, leis não se discutem, se obedecem, se cumprem ou não. Neste caso, arque com a penalidade. Agora eu volto a falar como pastor. Neste livro que a senhora quer, mas nunca conseguirá mudar, estão as leis de Deus estabelecidas. Se não obedecê-las, não importa o que a senhora ache ou não, o que a senhora pensa ou não, a senhora será um dia julgada e condenada caso não as cumpra. E eu não estou falando aqui do Velho Testamento, tá? Mas do Novo, onde o sacrifício perfeito foi feito por Jesus, sim. E lá está escrito, sim, em Romanos 8 e 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o versículo não termina aí, senhora. Ele continua dizendo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O amor e a graça estão condicionados nesta lei. Eu te livro da condenação, diz Deus, mas para isso tem que mudar de vida, tem que ter arrependimento dos seus erros e deixar os maus caminhos. E o que passar disso é pura especulação de quem quer Jesus como salvador, mas não quer como seu Senhor. Afinal, para chamar alguém de Senhor, você tem que ser submisso, respeitar as suas leis, ainda que não goste delas. O pastor Lipão escreve, Agora não precisa nem virar o disco, ao contrário. Não me escandaliza a Xuxa pensar isso. Ela conhece tanto de Bíblia quanto eu conheço de pop. O que me escandaliza é milhões de cristãos que dizem amém para pregadores que falam as mesmas coisas que ela. Aliás, se alguém tem dúvida interpretativa das escrituras, não é ouvindo a Xuxa que você vai saná-la. Talvez dois mil anos de tradição seja mais confiável do que o pitaco da rainha dos baixinhos. O pastor Guilherme Batista escreve, Não tá bem da cabeça tem tempo já. Pastor Anderson Silva diz, Quanto mais ela envelhece, mais perde o bom senso. O pastor Júnior Trovão também comenta, Querem ler a Bíblia ou ouvir da boca dos religiosos só aquilo que lhes agrada. O deputado Nicolas Ferreira diz com ironia, Isso que sai quando roda o disco ao contrário. Faça igual a Paulana, inscrita aqui do canal, que tem aprendido com meu irmão Tom Dimas a ganhar dinheiro na internet. Oi pessoal do canal Cristão Também Pensa, Eu sou Paulana, também inscrita no canal. Em apenas oito dias eu consegui fazer 668 reais de renda extra. E eu confesso, eu não acreditava realmente, não acreditava mesmo, mas eu segui todas as recomendações do Tom Dimas. E imagina quanto isso também pode te ajudar. Pois se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, com certeza. Clica no link fixado nos comentários aqui do vídeo, para falar no WhatsApp com o Tom, e você saberá como fazer uma renda extra trabalhando de casa, de forma 100% segura e honesta, só com um celular conectado à internet.